Oi, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico. Iremos estudar sobre a paginação de piso e parede. É uma aula mais rápida, pois é um conteúdo simples. É uma das plantas mais simples que é inclusa dentro do detalhamento executivo de projeto. Mas, no entanto, é importante que vocês tenham atenção para que não tenham nenhum tipo de dúvida, tá? Então, esta aula é direcionada aos alunos do curso técnico em desagres de interiores. Da escola profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Sobre a paginação. A paginação é um estudo dos revestimentos que estabelece o padrão ou desenho a ser formado em piso e paredes. Ou seja, a maneira de como encaixar as peças para se alcançar o resultado de desenho pretendido. Então, a escolha do revestimento para piso e parede pode ser um determinante para o resultado final de um projeto. Então, isso vai depender de uma boa paginação, pois além de trazer resultados mais harmoniosos para o ambiente, ela também contribui para evitar o desperdício de peças na instalação. O projeto de paginação de piso nada mais é que a esquematização da forma como os revestimentos devem ser assentados nas superfícies. E nele é feita a indicação da placa mestra, que é a primeira a ser colocada no local e que irá orientar as outras. Ela é sempre representada em ponta baixa. E nessa primeira parte, nós vamos ver os tipos de paginação que é mais utilizado hoje em dia em projetos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. O primeiro tipo, que é a horizontal. Esse tipo de paginação é o mais usual, ele é o mais tradicional, no qual todas as peças possuem o mesmo formato de dimensões e estão dispostas de maneira totalmente alinhada nas superfícies. Esse tipo de aplicação, ele confere uma sensação de regularidade ao espaço e o percentual que deve ser considerada de perda é em torno de 10%. É importante que vocês saibam que na hora de fazer o orçamento do material para a construção, é importante sempre considerar um percentual de perda, principalmente no que se refere à paginação de piso ou parede. Pois as placas, as peças, elas podem vir trincadas, podem arranhar, podem ter algum tipo de danificação dentro da obra e você precisa trocar. Então, diferentemente dos outros tipos de material, como é um material que vai ficar exposto, às vezes pode ocorrer diferença de lote, de cores, mesmo sendo a mesma marca, o mesmo tipo de piso, uma diferença de lote pode trazer a peça um pouco diferente. Então, pode ficar um pouco menos uniforme. Então, é importante sempre considerar essa perda de 10%. Então, sobre a outro tipo de paginação, que é a paginação vertical, ela utiliza como critério a organização das peças no eixo vertical, como o nome já diz. Ou seja, esse revestimento, eles são retangulares, são dispostos de maneira que a maior dimensão das peças é orientada no sentido vertical. Então, por isso que ela confere a sensação de aumentar o pé direito do ambiente, já que é a longo espaço, isso quando é aplicado na parede. E igual a paginação horizontal, o seu personal de perda é em torno de 10% também. A próxima paginação é a diagonal, ela também é muito comum, ela é bem utilizada. Elas são peças assentadas em torno de 45 graus. Essa paginação traz a sensação de movimento e dinamismo ao espaço. Porém, ela gera mais recortes e desperdício de peças. Uma curiosidade desse tipo de paginação é que ela reduz o ruído de carrinhos ou malas passando por ela, que é ocasionado pelas rodinhas. Então, se for optar por esse tipo de paginação, deve-se considerar um percentual de perda entre 20% e 25%. O outro tipo de paginação é a escama de peixe. Esse tipo de paginação possui as mesmas características da paginação em formato de espinha de peixe, exceto pela diferença na direção da instalação da peça. Nesse caso, as peças são organizadas horizontal e vertical, formando ângulos de 90 graus. Estima-se que a perda desse tipo de paginação gera em torno de 30%. Então, é importante sempre comprar peças a mais, caixas a mais. O outro tipo de paginação é a espinha de peixes. As peças são dispostas em ângulos de 45 graus, levando a perdas com recordes a 30% e um considerável aumento de custos de aplicação. Então, ela pode ser utilizada como piso de madeira, cerâmicos, azulejos e porcelanados, conferindo um resultado ao mesmo tempo clássico e contemporâneo. Ela é bem utilizada atualmente, esse tipo de paginação. O último tipo de paginação que eu estou trazendo para vocês é o transpasse. Esse tipo de paginação requer uma atenção especial, pois os revestimentos alongados apresentam maior grau de empenamento, o que pode gerar eventuais problemas no assentamento. Então, os fabricantes indicam transpassar as peças na hora da instalação, ou seja, eles indicam colocar duas peças lado a lado, porém, desencontrando os finais de cada uma. Então, esse tipo de paginação é bem utilizado por peças de porcelanato, que são peças fabricadas em réguas. Então, dá para fazer uma paginação interessante, um desenho interessante. Então, na hora da aplicação, é sempre importante ter cuidado para que as peças não empenhem, tá? Então, esses são os tipos mais comuns atualmente de paginação de piso. Agora, nós vamos ver como é que é feito a planta de paginação. A planta de paginação, como eu já mencionei, é uma planta simples, porém, muito importante no detalhamento executivo de projeto. Então, um dos itens mais importantes que tem que ter nessa planta, além da alvenaria indicada, indicação da soleira, indicação de portas e janelas, no caso, as esquadrias, tem que estar indicado o início da paginação, que é feito por esse símbolo aqui, essas duas setas, e o nível também, é muito importante estar indicando, pois existe diferença de nível. Por exemplo, essa planta seria uma planta de um banheiro, tá? Essa, ela, como vocês podem ver, existe diferença de nível, onde dentro do box, ela é um pouquinho mais rebaixada. Então, se ela tem um rebaixo de nível, ela vai ser indicada por dois inícios de aplicação de peças. Então, perceba que no início dessa paginação, no início da construção dessa planta, foi feito as paredes, a entrada, a janela, é indicada a soleira também, indicado o nível, indicado o início da aplicação da placa mestra, uma indicação da segunda placa mestra, que é um segundo ambiente devido ao desnível, e também é indicado a vista. Por quê? Porque nessa planta, além de ter a paginação de piso, vai ter uma paginação de parede, pois é uma planta de banheiro, tá? Agora, continuando a planta, terminando o detalhamento, perceba que nós já indicamos outro tipo de especificação técnica. A outra especificação foi a soleira, que ela é uma soleira em granito. A especificação de cotas laterais e horizontais, também é muito importante que tenha, apesar que esse desenho, a aplicação das peças são iguais, então, a gente não precisa cortar todas as peças, porque são peças iguais, então é desnecessário. Porém, existirá uma tabela de detalhamento, onde irá especificar o tamanho dessas peças, as marcas, o detalhamento em metro, a quantidade em metro. Então, essa aqui é uma planta já concluída, é uma planta simples de paginação. Perceba que ela contém os elementos básicos, que é a especificação do nível, especificação de vista, o início da placa mesta, especificação de soleira, de entrada de porta e janela, e as cotas laterais e verticais. Então, essa é uma planta de paginação concluída, tá? Uma planta nesse nível, ela pode ser executada de forma facilitada, sem nenhum tipo de erro. Então, perceba que é uma planta básica a ser feita, principalmente porque já vai ter a planta de alvenaria pronta, então, ela é uma planta mais de detalhamento, que vocês não terão dificuldade para fazer se a paginação for uma paginação simples. Aqui temos um exemplo de uma paginação de parede, onde percebemos a diferença de aplicação de revestimento, no caso, a diferença de tipo de revestimento, de paginação. Nessa paginação, a gente tem que identificar qual é o tipo de revestimento a ser instalado, e também indicar as cotas verticais, para que saibamos a altura de cada revestimento. Até qual altura o revestimento vai ser aplicado, tá? Agora, nós temos um exemplo básico, para mostrar para vocês como é importante fazer uma paginação bem elaborada, bem estudada, devido a gente ter uma redução maior de peças recortadas. Perceba que nesse primeiro exemplo, onde a peça mestra é colocada no início do desenho, o corredor existe um recorte menos alinhado, e também existe um recorte na entrada do quarto, e o recorte no final do ambiente. Então, perceba que numa única planta, uma planta pequena, né? Existem três recortes. Na circulação do corredor, no dormitório, e numa parede final, que corta o dormitório e a sala de estar. Tudo isso por conta do início da paginação. Ao trocar a placa mestra de local, percebam que o recorte da circulação do corredor, o corredor ficou menor, ficou um pouco mais simétrico, e não houve recorte na entrada do quarto, que já é algo que deixa o ambiente esteticamente mais bonito. E percebam também que o final da planta, no caso da lateral da planta, o recorte também ficou maior, então a visibilidade dela esteticamente é mais agradável. Então, perceba a importância de alocar a placa mestra de uma forma mais eficiente, mais adequada, que se torne o ambiente mais bonito. Por isso que é importante nós fazermos a paginação de acordo com a planta que está sendo feita, e principalmente de acordo com a peça que vai ser instalada, pois é a partir do seu tamanho que nós vamos decidir onde é que vai ser aplicada a primeira peça. Nós temos aqui um novo tipo de paginação. Essa paginação é um pouco mais elegante, mais diferenciada. O que é que ela vai trazer? Ela vai trazer todos os elementos da outra paginação, que são os inícios da placa mestra, os desníveis, as soleiras, as cotas. Agora, no entanto, percebam que a paginação desse ambiente aqui, principal, existe uma diferença de paginação, existe uma diferença de piso. O que é que nós estamos percebendo? Existe um desenho aqui, e que nesse desenho as placas são diferentes. Então, o que tem que ser feito? Nós temos que ter que fazer um detalhamento desse tipo de paginação, numa escala superior, para que nós possamos colocar as cotas laterais e verticais internas. Percebam que aqui dentro dessa paginação ficaria impossibilitado de colocar as cotas, ficaria um desenho muito poluído, além de ficar difícil de ler, seria uma dificuldade maior para quem vai assentar a peça. E dessa forma aqui, percebemos que é uma forma mais simples, mais clara, que traz todas as informações necessárias para fazer essa paginação de uma forma adequada, e faz o desenho ficar mais harmonioso. Então, esse tipo de paginação é encontrado mais em shoppings, em lojas, teatros, e em ambientes maiores, que necessita de uma paginação mais atraente. Então, esse tipo de paginação, a planta é um pouquinho mais elaborada, mas também não deixa de ser uma planta fácil de ser executada, principalmente porque vocês já sabem fazer a planta baixa. Então, a planta de detalhamento, ela se torna um pouco mais fácil de ser executada, porque o mais difícil você já sabe, que é fazer o levantamento de dados, para finalizar a planta de paginação, outro item bastante importante são as tabelas de revestimento, as tabelas características do detalhamento da planta. Essa tabela que eu trago para vocês é uma tabela bem simples, onde ela vai trazer o tipo de revestimento, a marca e o tipo, as características dele, que vai ser o tamanho, o nome da peça, o local de aplicação, se essa peça vai ser aplicada no piso ou parede, e a metragem da peça. Outra coisa importante também trazer nessas tabelas seria a imagem dessa peça, onde nós podemos ver aqui a diferença das características de uma peça para a outra. Esse tipo de tabela, ela ajuda muito na hora da obra, quando por algum problema você não possa estar acompanhando, e quem está aplicando, quem está vendo o projeto e executando, possa diferenciar cada piso de uma forma mais rápida, mais eficiente, e principalmente, não ocorrer nenhum tipo de erro, não trocar o tipo de revestimento. Pois existem pisos que têm a mesma metragem, têm a mesma quantidade de peças, às vezes pode até ter um nome parecido, então para não correr nenhum risco de troca, é importante que vocês tenham uma tabela nesse tipo, nesse tipo esquemático, que traga a foto do material nela. Então, sobre o tipo de planta, a execução, a forma de fazer, é isso. Espero que vocês tenham entendido, e qualquer dúvida pode nos procurar. Tínhamos um exemplo sobre paginação de piso residencial, que é uma planta menor, uma planta mais limpa, mais fácil de fazer. Esse aqui eu trago para vocês, uma paginação de piso da praia do calçadão da praia de Copacabana, do Rio de Janeiro. Perceba que essa paginação traz um movimento, traz uma geometrização mais interessante, traz um desenho mais atrativo para o ambiente, principalmente quando essa paginação é vista de uma forma aérea. Então, perceba a importância de ter um bom desenho, um bom planejamento, uma boa elaboração de paginação. Essa aqui é uma paginação de área externa, por isso que é mais fácil fazer um desenho mais elaborado, mais bonito, mais diferenciado. Mas é só a atitude de informação, já que vocês também podem fazer paginação de piso de ambientes mais, de ambientes maiores do que uma residência. Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham absorvido o máximo de informações possível. Vocês têm o material de apoio disponível na nossa plataforma de estudo. Eu espero que vocês se dediquem bem a esse conteúdo para que não tenham nenhum tipo de dúvida futuramente. Qualquer coisa, pode entrar em contato e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.